O Taj Mahal é uma obra grandiosa situada em Angra, na Índia. Foi anunciado em 2007 como uma das novas sete maravilhas do mundo. A obra levou cerca de 20 anos para ser concluída e teve como mão de obra cerca de 20 mil homens que construíram o monumento todo em mármore branco. O que poucas pessoas sabem é que este grande empreendimento, na verdade, é um enorme túmulo. Isso porque o imperador Char-Jaham mandou construir o Taj Mahal em memória de sua segunda esposa, Areumande Banu-began, a qual faleceu em 1630, ao dar à luz ao 14º filho do casal. Desta forma, o objetivo do Taj Mahal não era que as pessoas se lembrassem da bela arquitetura da obra, mas lembrasse da mulher que ele tanto amava. A construção não significaria nada se não estivesse ligada à pessoa que seria sepultada dentro dela. Interessante que em Ezequiel 43 surge a imagem de uma grande construção importante para o povo judeu, o templo sagrado. Mas o texto bíblico revela que aquele prédio não era grandioso por si só. Seu valor estava conectado à pessoa que o ocupava. No verso 5 está escrito Perceba que o que fazia o templo ser um lugar sagrado não eram suas belas estruturas, mas a presença de Deus. O templo sem Deus não passava de pedra sem vida. Infelizmente, em algum momento, o povo de Israel do passado perdeu esta verdade de vista. Se apegaram mais ao prédio, mas se afastaram do Deus que ocupava o prédio. E sabe, esse alerta serve para os nossos dias também. Quantos cristãos se satisfazem em fazer parte de uma igreja, mas não se preocupam em andar na presença de Deus? Apegados somente ao templo, eles se tornam religiosos vazios, presos à instituição, mas distante da verdadeira religião. Por fim, me chamou a atenção a notícia da BBC em 2016, que trazia a história de uma pastora evangélica que provocou polêmica no Canadá após declarar que não acreditava em Deus. A pastora Greta trabalhava na Igreja Unida do Canadá e justificava seu discurso afirmando que era uma tentativa de atualizar a religião para a vida contemporânea. Trágico, não é? Igrejas sem Deus não passam de clubes sociais, que podem até ter bons projetos sociais, mas não podem salvar a alma humana da perdição eterna.